Bom gente, estamos aqui em Nova Viçosa, essa aqui é a avenida principal da cidade. Estamos em frente à pousada do Clube de Cabos e Soldados, de Polícia, Bombeiro e Militar de Minas Gerais. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da pousada, porque como nós, vocês devem ter procurado quem nunca veio, um vídeo na internet e a gente não achou, então a gente resolve fazer para as pessoas se verem com isso, e como é que é a nossa pousada. Então, essa é a entrada da nossa portada. Esse é o estacionamento da pousada, ele é bem amplo, a pousada é um lugar bem agradável. Aqui tem um parquinho das crianças dentro do estacionamento. O nome da nossa pousada é Catavento, por causa do catavento grande que tem nela. Ali tem uma quadra de vôlei de praia, né, de vôlei na areia. Aqui tem uma areia verde, para poder conversar, bater papo com os outros colegas e as outras famílias da pousada. É uma área comum. Ali nos fundos é uma piscina com a área de churrasqueira. Ali é a entrada da nossa pousada. Aqui é a área da piscina, né, para quando a gente enjoar da praia a gente vir para a piscina. Ali no fundo tem alguns jogos, vem totó, sinuca, para poder a gente se divertir. Essa daqui é mais uma área comum da pousada. É um espaço com algumas mesas, para quem quiser fazer um lanche, piquenique, com fraternidade para a família. Aplausos. Então vamos lá. Esse é o quarto onde nós estamos hospedados, meu marido e eu. Ele conta com frigobar, TV, ar-condicionado e o banheiro da suíte. Ventilador de teto. A gente veio até o quarto 202 para mostrar para vocês que da nossa pousada para a praia, é uma distância, metros de distância só, dá para ir até tranquilamente. É como se fosse no quintal da nossa pousada. Olhe para vocês verem. Olha, esse é o corredor da entrada do primeiro andar. São dez quartos aqui embaixo e o restante aqui no segundo andar. Nós vamos sair agora pelo fundo da pousada para vocês verem a distância da pousada até na praia. Nós vamos fazer esse caminho para vocês percorrerem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa que eu acho legal nessa praia é que pela praia você vê um monte de barraquinhas de safem para a gente poder se esconder do sol. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.